Para nós, do ponto de vista de uma companhia, uma companhia que você bem colocou, é uma companhia familiar, basicamente estruturada em duas famílias, as duas famílias com origens profundas em seguro, gente que tem no DNA de seguro, um DNA vencoado a seguro, nós não estamos passando por seguro, nós não estamos, são gerações e gerações que estão vindo e plantando firmemente raízes muito profundas. No meio da nossa jornada, a gente encontra uma empresa que a gente aprende todo dia a ser melhor com eles e que indiscutivelmente, talvez que os seus 110 anos de existência, tendo passado por guerras mundiais, tendo passado por crises mundiais, tendo passado por tudo que eles viveram no passado recente e no passado mais novinco, e tendo passado essas crises com muita tranquilidade e com aparente crescimento e fomento da indústria e do seu negócio, a gente praticamente encontrou um irmão mais velho, alguém que nos deu suporte, que nos deu apoio, e indiscutivelmente, muitas das mudanças que a gente vem fazendo ao longo dos últimos cinco anos, elas aparentemente eram quase uma previsão de que as coisas tinham que mudar e a forma como a gente estava agindo, por incrível que pareça, a gente achava que era simplesmente por um espírito de modernidade, de realinhamento do negócio. Pois é, Gustavo, você deve estar lembrado do que eu falei mais de uma vez, que eu acho que o grande, você citou agora há pouco, a Ohio National nos Estados Unidos opera em 47 estados, o Chile aqui, onde eles já estão há mais de 20 anos, tem uma situação peculiar, porque há uma concentração muito grande em Santiago, o mercado chileno é muito estruturado em cima de Santiago, e o próprio Peru, onde eles estão também, em Lima, ainda é uma unidade muito importante. Mas, quando discutíamos a estrutura e a política a ser implementada no Brasil, a gente com aquele espírito convencional, eu tenho oito filhares, nove filhares, eu preciso crescer, eu preciso estar presente, e eles iam estar presente, isso culturalmente para nós não é importante, a gente tem que estar fazendo, nós somos uma indústria, nós temos grandes parceiros de distribuição, gente que nos conhece, gente que nós conhecemos com profundidade, e que tem um relacionamento com a companhia de uma forma que a presença física é muito pouco importante, ela agrega valor quando? Na confraternização, a companhia faz dois ou três eventos por ano, muito grandiosos, do ponto de vista de confraternizar, de levar conhecimento, ela faz eventos também de relacionamento intergrupais entre corretores parceiros, regionais, etc., mas ela sabe o seguinte, aquele modelo de ir tomar cafezinho no escritório de alguém, isso não existe para eles e não existirá para nós. Então, isso quebrou uma cultura muito forte nossa, nós saímos de um modelo de estar nas regiões para um modelo de viver as regiões, fortalecer as parcerias em locais onde a gente estabeleceu como fundamentais para a gente criar a raiz, mas esses parceiros nossos passaram a nos conhecer ainda melhor, e a nossa matriz, que era até então simplesmente uma sede e uma referência, ela passou a ser, de fato, o grande pilar de toda essa engenharia. E lembrando, né, Gustavo, que nós vivemos num país com uma logística, e você morando na Bahia sabe melhor do que ninguém, a gente aqui num relativo interior de Curitiba, e era muito engraçado que as pessoas sempre me perguntavam quando é que você vem a São Paulo, quando é que você vem a Rio, quando é que você vem a BH, quando é que você vem a Goiânia? Então, nesses últimos 45 dias, eu fiz coisas que eu não tinha feito nos últimos 90, sem ter ido a São Paulo, sem ter ido ao Rio, sem ter ido à Bahia falar com você, como nós falamos hoje pela manhã. Então, essa regra, ela se quebrou, ela mostrou que não necessariamente, por a gente não estar tendo um contato físico, a gente não possa ser mais efusivo e mais assertivo dentro do ponto de vista de levar a nossa mensagem. A gente tem, eu acho que o corretor de seguros, por exemplo, vem aproveitando de forma maravilhosa, e como nós comentamos... Não, gigante. Ninguém imaginava que o corretor ia virar a chave tão rápido. Aquele indivíduo que não se vê como simplesmente um corretor de seguros, mas aquele indivíduo que você pensa empresário, aquela pessoa que consegue sentar e fazer um business plan, onde ele diga, eu vou investir, e investimento, você sabe, que pode ser tempo ou dinheiro, não necessariamente seja só dinheiro ou não necessariamente seja só tempo. Tem que ter os dois, se não tiver os dois, não é bom. E nesse processo de investir, a gente ter orgulho do que faz, porque certamente a médio e longo prazo, e o que nós estamos vivendo hoje é isso, eu quero repetir de novo, eu sou sócio hoje de uma empresa que viveu guerra mundial, que viveu crise mundial de 2008, americana mais ainda, e que entrou preparada, ela entrou absolutamente tranquila e preparada no momento do Covid, porque basicamente isso é só mais um amadurecimento nos fundamentos dela. No momento em que todo mundo voltou a lembrar que era mortal, as pessoas sentaram em casa e tiveram que discutir com as suas famílias, com quem quer que estivesse ao seu lado, eu estou protegido, eu estou tranquilo. E eu garanto para você que muita gente deixou de estar tranquila quando tentou pensar nesse assunto. Então nós saímos de um grupo do meio e fomos para a poliposition. Mas as pessoas, por outro lado, ainda têm um tempo muito bom, um tempo muito útil aí para se reprogramar na volta, porque a volta é já, a volta é já, porque quem não começar a plantar agora não vai colher daqui um mês, dois meses, três meses. Então o momento da volta, o momento de a pessoa se concentrar, entender como fazer e começar a agir é esse momento agora. Eu sou hoje, o meu discurso hoje não fala mais da doença, do vírus e da pandemia. Ele fala do que vai acontecer para frente, que é o que eu acho que nós temos que estar hoje 8, 10, 12, 24 horas por dia nos preocupando com isso, porque teremos tempos que serão desafiadores, mas no bom sentido para o nosso negócio, eles serão com certeza muito melhores. Gustavo, eu quero aproveitar para... Você lembra que nos tempos que a gente, nos tempos pré-Covid, onde a gente era mais apegado às questões patrimoniais, tinha uma teoria que, para você descobrir quem eram os homens e os meninos, bastava ver os brinquedos de cada um deles, né? Eu acho que isso que nós passamos agora nesses últimos 45 dias vão, de fato, mostrar quem são os homens e quem são os meninos. E no nosso ambiente, eu acho que, acima de tudo, há uma expectativa muito forte de que as pessoas, os corretores, que estão envolvidos hoje no mercado, eles entendam que eles têm uma pedra preciosa na mão.